Pessoal, vamos falar sobre a repercussão na mídia das manifestações de sábado, dia 19 de junho, porque eles chegaram basicamente à mesma conclusão que eu cheguei, agora a gente fica claro isso daí, né? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Marcelo Peruc de Assis, espermatozoide libertário, João Rocha, Tarzão da Mata Atlântica. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande ponto que eu falei pra vocês, o grande problema das manifestações é que, primeiro, elas foram menores que as de 29 de maio, eles não esperavam isso, eles acharam que era um crescente, até houve algumas cidades do interior que tiveram mais gente do que na primeira manifestação, mas porque são cidades pequenas, na verdade, no final das contas, as manifestações grandes são sempre Rio, São Paulo e Brasília, é onde importa realmente, e aqui no Rio e em São Paulo certamente tinha menos gente, Brasília tinha mais ou menos a mesma coisa, foram manifestações grandes, não vou negar, não vou dizer, tinha bastante gente, eu fui na daqui do Rio, quando eu cheguei já estava no final, foi muito rápida a manifestação aqui no Rio, realmente, mas tinha bastante gente lá, mas tinha menos que no dia 29 de maio e muito menos que no dia 1º de maio as manifestações a favor de Bolsonaro, né? Enfim, e o problema que eu mostrei, que eu falei, então, é esse, o pessoal, é todo mundo o pessoal da esquerda, ou seja, eles estão cristalizando a opção política de que quem é contra Bolsonaro é da esquerda, e isso vai ser um problema pra eles, porque a esquerda no Brasil tipicamente tem lá uns 20%, no máximo 30% de eleitores, a história da eleição brasileira é essa, tem esquerda no Brasil? Tem, tem o pessoal que acredita nessas besteiras mesmo, é inacreditável que a pessoa tenha coragem de usar uma bandeira comunista pra fazer o quê, né? Fazer propagação de genocídio, de morte, isso sim, lá sim uma morte causada pelo Estado. Então, é realmente um absurdo que façam isso, mas tem gente que pensa dessa forma no Brasil, infelizmente. Então, o problema da esquerda é isso, no que eles assumem esse tipo de coisa, acabou, ajudou o Bolsonaro. Na verdade, eles estão fortalecendo o Bolsonaro. E o pessoal que fica ali no meio do caminho, certamente pode, tem muita gente que não gosta de Bolsonaro, no centro, na centro-esquerda, na centro-direita, o pessoal do MBL, o Dória, a Mamãe Faleia, aquele pessoal todo, não gosta do Bolsonaro, ótimo, mas também não gosta da esquerda. E isso ajuda Bolsonaro, no final das contas, porque esse pessoal que tá no meio do caminho, eu não vou dizer essas pessoas especificamente, porque elas têm atuação política própria, elas têm um interesse determinado pela vontade política delas. Mas o grosso da população que tá nesse meio do caminho aí, meu amigo, quando chegar ano que vem, na hora de escolher entre Lula e Bolsonaro, vocês sabem pra que lado vai pesar. Esquerda, meu amigo, não tem chance nessa. A esquerda tomando o protagonismo nesses protestos contra Bolsonaro foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para Bolsonaro. Teria sido muito pior se o pessoal do centro, se o PSDB, se o MBL tivesse organizado esse tipo de coisa e atraído o pessoal da esquerda pra o protesto deles. Isso seria muito pior, porque daria realmente uma maioria para esse pessoal. Como eu já falei pra vocês, o grande risco que se tem é justamente de aglutinar esse tipo de coisa, de sair, sei lá, um João Dória candidato a presidente com Lula de vice, que eu não descarto isso, acho que ainda vão fazer alguma acolchambração dessa, porque se eles não fizerem, eles não têm chance. Eles sabem que eles perdem a eleição. Então, dá pra ver claramente o tipo de gente que foi no protesto, todo mundo vermelhinho, só aquele pessoal sindicalista, pessoal de movimento estudantil, aquela turma que a gente já sabe que... Meu amigo, esse pessoal já votou contra Bolsonaro em 2018 mesmo, já votou contra ele, vai votar contra ele em 2022, com certeza, não tenho o que dizer. Adianta alguma coisa? Não adianta. O que interessa é o pessoal que está no meio do caminho. E o pessoal que está no meio do caminho, meu amigo, não comprou essa manifestação. Você não vê uma pessoa aqui que tenha tido... Uma pessoa normal, como eu brinquei no outro vídeo, né? Só tinha esquerdista, não tinha gente de verdade ali. E é um fato, não tem. E aí chega a ser engraçado o desespero deles, né? Olha só o Globo aqui, tentando ajudar, né? Tentando puxar esse negócio, porque eles querem trazer... Eles sabem... A visão que eu tenho é a visão que eles têm também. Eles percebem que se eles não trouxerem o centro pra apoiar a esquerda, meu amigo, se ficar a esquerda isolada, eles perdem. Não tem essa. Então, qual que é o problema aqui, né? Aí eu, tentando forçar aqui... Não, Paulo Betti puxa movimento pra resgatar a bandeira do Brasil. Eu juro que a primeira vez que eu li essa manchete, eu li que ele puxou movimento pra rasgar a bandeira do Brasil. Eu achava mais provável isso do que resgatar. Mas, enfim. Aí eles botam uma foto aqui do Paulo Betti, que é aquele artista esquerdista até os ossos. Só ele segurando a bandeira do Brasil. Só um monte de bandeira comunista aqui, não sei o que lá. Genocídio, não sei o que lá. O pessoal querendo ditadura do proletariado. Só bandeira comunista. Aí ele lá com a bandeira meio escondidinha assim, né? Porque não pode, né? Não pode botar... E se alguém chegar com a bandeira do Brasil ali, que eles não souberem que é... Repara, ele botou a bandeira do Brasil, botou um monte de coisa vermelhinha aqui, ó. Porque se chegar alguém lá com só a bandeira do Brasil, meu amigo, o nego bate. Ah, não tem essa não. Você acha que vão dar mole? Não tem essa não. Ou seja, no final das contas, isso é uma outra coisa que eles erraram bastante, mas não tem jeito, né? Eles realmente apostavam no passado que o comunismo seria o vitorioso, né? Eles caíram naquela lorota do Karl Marx que teria a revolta do proletariado, a revolução do proletariado e coisa e tal, e os operários iam tomar a posse. Então eles vestiam o vermelho com orgulho, porque eles acreditavam nisso. Agora eles estão vendo que essa ideia o povo não comprou, não vai ter revolta do proletariado, porque é óbvio que não vai ter. Karl Marx já estava errado quando ele escreveu o Capital, já tinha sido refutado antes de escrever o Capital. E, no final das contas, não tem essa. Eles sabem que esse é um caminho sem saída. Comunismo acabou. Só tem essa meia dúzia de demente mental que ainda tem essas ideias malucas. E, no final das contas, eles querem agora retomar a bandeira do Brasil, porque, de novo, o problema deles é esse. Se ficar só à esquerda, eles perdem. O risco, o que eles precisam é ganhar o centro, ganhar o pessoal que está ali no meio do caminho. E, felizmente, pelo tipo de manifestação que tem aqui, eles não ganham. Só tem gente de vermelho, só tem gente socialista, gente comunista. A Folha deu mais uma ajuda aqui. Arrependidos ex-eleitores de Bolsonaro engrossam o protesto em São Paulo. Aí tu vai ler a manchete e fala assim, pô, caramba, teve um monte de gente, né? Não, teve duas pessoas que eles apontaram aqui. Duas pessoas. Esse cara aqui é até engraçado, que eles falam aqui, não, é, a economia anda esquisita demais, isso influencia, o Jair demorou pra vacinar o povo, sem contar que ele fala muita besteira. É, mas não vou gritar fora Bolsonaro pra vender mais, não. Negócio é negócio, política à parte. Vai, seguirá fiel ao presidente dizer. A terceira pessoa que eles iam falar que mudou de lado, não, não mudou, não. Ele estava vendendo coisa lá fora Bolsonaro, negócios, negócios, opiniões à parte, mas ele vai continuar votando no Bolsonaro. É muito boa, né? Quando eu vi essa primeira foto aqui, eu falei, não, pô, garota nova, eleitora, conta outra. Depois explicaram aqui atrás que, na verdade, de fato, foi a mãe que era bolsonarista, as duas filhas, não, não eram bolsonaristas, as duas filhas, devem ter enchido o saco, o vestido o ouvido da mãe de besteira, eu faço até ideia. E vou dizer mais, essa mãe aí tá dizendo que é contra Bolsonaro, que eu entendo ela, não tem nada, não, acho que tem muita gente nesse momento assustado com a doença que realmente comprou o discurso da esquerda, mas quando chegar ano que vem, meu amigo, é o que eu falo, quando chegar ano que vem, que essa senhora que tiver que escolher entre Bolsonaro e Lula no segundo turno da eleição do ano que vem, meu amigo, que ela estiver sozinha ali na urna, que não tiver filha do lado dela pra ver em quem que ela tá votando, ela poder fazer o voto dela em sigilo, quer saber em quem que ela vai votar, meu amigo? Eu entendo. Filha enchendo o saco de mãe, que, cara, dizer que menina nova votou em Bolsonaro, não, conta outra, não pode, né? Sim, aqui tá explicado, né? As filhas encheram o saco da mãe, a mãe foi no protesto com elas. Entendo perfeitamente isso, totalmente normal. Repito o que eu disse, quando chegar ano que vem, lá na urna, sozinha, deixa quieto. E de novo, aqui outro caso também, né? A moça aqui é advogada que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro com um amigo que é anti-bolsonarista, né? É outro caso também que o amigo deve ter enchido o saco dela pra ficar contra o Bolsonaro, pra ir no protesto. E de novo, tô pra falar pra vocês, quando chegar ano que vem, tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro ali na urna, sozinha, no segundo turno, só tem essas duas opções e coisa e tal, aguarde pra você ver. E, bom, como eu falei, esse protesto foi, então, um fracasso no objetivo que tinha a esquerda pra ele, que era criar uma comoção tão grande que justificasse o impeachment. A gente já viu que não vai ter isso, eu já falei pra você, já tá tarde pra impeachment, não vai ter isso esse ano. Que eles podem tentar alguma coisa? Podem, é verdade. Tem chance de tentar alguma coisa. Eu acho muito mais provável alguma ação no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal tentarem abrir uma ação criminal contra Bolsonaro, por exemplo, só por hipótese, acusando ele de homicídio, ou genocídio, ou sei lá o quê, em tese, aquele pessoal do Supremo é maluco, todo mundo esquerdista, pode ser que façam isso, se fizerem isso, tem que ser aprovado por dois terços do Congresso da mesma forma. Então, de novo, é quase que um impeachment, é quase que a mesma coisa que o impeachment. Então, eu acho muito mais provável o STF iniciar isso do que o Congresso iniciar isso. O Congresso não vai iniciar. Agora, o STF, eu acho pouco provável que inicia. Eles estavam esperando uma manifestação muito mais coerente, uma manifestação muito mais encorpada, para poder fazer um negócio desse tipo. Eles sabem que eles não podem fazer isso da cachola deles, porque, meu amigo, tem também o outro lado. Aquilo que eu falei, nessa guerra aí, quem atirar o primeiro, der o primeiro tiro totalmente antidemocrático, perde essa guerra. Se for o STF fazendo isso, eles perdem essa guerra. Vão ficar sem razão, porque não tem apoio popular e não tem apoio militar também. No final das contas, o que resta para a esquerda é o bolso-anon deles ali, a ideia conspiratória de que não, que o Tribunal de Haia vai remover a ação contra Bolsonaro, que lá no Parlamento Europeu, mas, amigo, o Parlamento Europeu é cheio de socialista. Lá teve socialista falando merda no Parlamento Europeu contra Bolsonaro, e claro que teve. Não sei o que é lá, e não, que Bolsonaro é execrado na Europa. Bolsonaro é execrado pela imprensa europeia. A imprensa europeia é, lógico que é. É igual a imprensa aqui do Brasil. E pelos políticos europeus, também é, lógico. Igual os políticos aqui no Brasil, a maior parte do estabelecimento político não gosta do cara. Agora, vai conversar com o povo para você ver. Não duvido nada que tenha muito europeu com inveja de Bolsonaro, do pouco de liberdade que a gente tem aqui no Brasil, nessa pandemia, justamente porque não tivemos um governo absurdamente repressor como eles têm lá. Realmente é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Basta você ver os enormes protestos na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, contra essas medidas de lockdown. É muita gente mesmo que tem a mesma opinião do que eu. Então, no final das contas, ah, a gente ficou com essa ideia de que não, que Bolsonaro vai ser preso pelo tribunal de Aia, é isso. É, meu amigo, vai acreditando nisso daí, que vai ter Operação Storm, que o tribunal de Aia vai prender Bolsonaro. Amigo, o tribunal de Aia está mais do que acostumado de receber pedido de político ou de facção política diferente, um querendo derrubar o outro. Os caras sabem quando é que é genocídio de verdade, eles sabem o que é isso. Eles não teriam lógica nenhuma eles acatarem uma decisão dessa. E mesmo que, por pressão política, e por pressão política pode ser que façam alguma coisa, isso não teria como prosperar, porque o próprio regulamento deles lá impede que eles intervenham em outros países. Então não tem essa, não esquece, isso é a teoria da conspiração do pessoal. É até bom que eles tenham isso, porque eles ficam mais calminhos e coisa e tal, achando que tudo vai se resolver no futuro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.